a sei lá na varanda é melhor essa não parece tão difícil ou seja vai ser impossível ninguém vai fazer né então essa é daquelas parece que a tranquila não consegue lá embora tem que acelerar não tem louco a a porra não serviço serviço não tem a seta achou achei que é certo que nem rampa ainda gente é não é parecia ser simples não é tão simples não é só não e com tudo cara vai devagar tem que vamos lá calma vai na varandisca a varanda é muito pequena gente a porra você é me a essa chaminé aí mano a chaminé tá embaçando o negócio aqui é quebrado bateu na porta de chaminé o tempo todo nós temos que ir muito devagar nós é toda vez eu tô batendo essa porcaria todas as vezes que assim ó no mínimo de pressão possível aí vai 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 oi se nossa eu sei quatro nele velho tem é qualquer coisa explode cara tem que ir muito devagar gente tô quase desligando o motor que tá indo lá do lado cara tem que fazer um eu caí conseguiu boa aí 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 ah ah eu fui muito lento dessa vez o cara também conseguiu é isso aí eu tô conseguindo qual o esquema que vocês fizeram bem devagar cara bem devagar dá pra você controlar o carro no ar nossa eu fui aaa o cara pra ver se já chegou aí vai 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 dar uns bany pra mim olha ah 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 ai nossa cheguei nossa vai não 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 ah cara ah cara sacanagem mané eu cheguei lá direitinho bicho foi tipo hoje não hoje não é foi isso aí mesmo vocês conseguiram aquela que entra no no eu consegui eu ae né na cara foi manéra é que o brasil vamos lá brasil vamos lá brasil vamos lá brasil vamos lá brasil vamo lá brasil e tem a terceira a gente não foi muito devagar nossa vitoria ou de fogo o joelho está aí está fazendo todo para você ver o nível da metade que os primeiros a O que que eu ia fazer foi eu e Sam Para 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 Uou! 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 Mais uma! Que delicia porra Essa realmente era fácil, o Caio nem apostou nada Eu gostei, nem precisou, foi tranquilo Ah, mas foi maneirinha, maneirinha, maneirinha Gostei, maneiro, maneiro, maneiro